A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 9 a 13 Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que têm saúde não precisam de médico mas sim os doentes Aprendei pois o que significa quero misericórdia e não sacrifício De fato eu não vim para chamar os justos mas os pecadores Uma bela forma de nós vivermos a sexta-feira É a primeira sexta-feira do mês Dia da devoção ao coração de Jesus Dia da misericórdia, dia do perdão, dia de penitência Olhar para o Senhor que nos convida para estar consigo à mesa Nós que podemos ser parecidos com Mateus ou como tantos outros pecadores E é simpático saber que foi o próprio protagonista do evento Que escreveu aquilo que nós ouvimos Porque ele sentiu em sua carne o que significa Jesus entrar na casa No coração e assentar-se à mesa de um pecador Tanto que muitas pessoas se escandalizaram No entanto a nossa história Também está repleta de presenças Presenças salvadoras, redentoras de Jesus Em nossas vidas A abertura do coração à sua palavra À sua presença salvadora Nos façam viver de uma forma digna Esse dia que é dedicado à penitência À misericórdia Palavra de vida eterna A abertura do coração 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 Obrigado.